Oi, oi gente! Sem moral pra aparecer aqui, porque hoje eu fui pra agência, eu me arrumei, fiz uma make, pode ver que eu tô até com um iluminador, eu acabei de chegar da academia, na verdade tô pod, e eu não gravei pra vocês o look, vocês acreditam? Mas eu tô começando aqui fiel pra fazer 7 dias de looks da semana pra vocês, então tô começando na quinta-feira, e a minha aqui embaixo passando, então tô começando na quinta-feira, e eu vou mostrar minha roupa do treino da academia, porque eu não gravei o look do trabalho, gente, tá tão puxado, vocês não tem noção. Então aqui, essa blusinha, ó como ela é atrás, essa blusinha que me deu de presente foi o Roda Decato, essa é a calça que vocês já conhecem, que mara, que é meio escuro, né, deixa eu ver se assim vem da luz, melhora. Essa calça aqui eu comprei na Honeybee, ó, ela veste super bem, ó, ela é super alta, tá bem? Tenho calças mais altas do que ela, que vem até aqui, assim, ó, mas ela também é uma calça de cintura alta, e teninho da Nike, que eu já tava tirando, lembrei de fazer o look pra vocês. Esse tênis eu comprei fora, tá, por isso que não vai ter link, não vai ter nada, eu comprei numa mega promoção, acho que eu paguei uns 30 dólares, que hoje o dólar tá caro, né? E é isso, eu tô assim, ó, isso aqui é um coquezinho que eu faço pra treinar, mas o cabelo é lítio, e é isso, me perdoem, tá, que eu esqueci de gravar o look do trabalho, mas vai assim mesmo. Ó, prova que eu tô maquiadíssima, que eu fui na agência hoje, ó a máscara marcada, que loucura, né? Mas, então, tô aqui pra dizer que vai ser uma semana de looks, sete dias da semana, de quinta-feira a quinta-feira, começando com o look de treino, e é isso, vem comigo, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like. Agora no começo, e bora aí, que vai começar aí sete dias só de correria. Ih, já queria aproveitar e pedir desculpa pra vocês, que eu não tô tendo tempo pra responder todos os comentários do canal, mas eu tento dar pelo menos coraçãozinho em todos, e não porque eu tô com um monte de comentário, mas sim porque eu tô com muito trabalho, de verdade. Dois vídeos por semana, tá puxado, e a agência tá, tipo assim, pegando fogo de job, então, realmente, acaba ficando um tempo meio limitado, mas eu prometo que eu dou coraçãozinho em todos, mas me entendam que eu tenho um trabalho, um segundo trabalho, que é o meu trabalho, que é a minha renda, então, minha maior renda é o que me mantém, então, não posso deixar isso de lado, mas vocês nunca ficam sem resposta, tá? E sem vídeo, sempre vai ter conteúdo aqui pra vocês, eu me desdobro em 40, mas eu gravo conteúdo aqui pra vocês. Então, bora nessa, começar esse looks da semana. Olha o estado que eu chego na casa do Rô. 574 malas e bolsas. Aqui é o computador do trabalho, que eu vou ter que trabalhar no final de semana. Aqui é o meu note, e eu nem falei que hoje é terça-feira. É terça-feira? Tô muito doida. Hoje é sexta-feira, vocês terão uma noção de como eu tô muito doida, essa semana tá muito corrida, muito cheia de coisa. Eu vou soltar as coisas e mostrar pra vocês o que eu estou usando. A cara não tá digna, eu tô muito cansada mesmo, gente, sério. Tá muito punk essa semana. Esse vestidinho, ele é tipo um camisetão. Eu comprei na Cotton On uns 4 anos atrás. Eu amo a Cotton On, fiquei muito triste quando ela saiu lá do Anália Franco, que é o shopping que eu praticamente moro com o Rodrigo, e eu tenho uma preta dessa. Eu gostei tanto dela, que eu comprei na preta, e ela é muito confortável. É um camisetão, é um camisetão. Tipo hoje, eu não tava com o saco de me vestir, de me arrumar. Tô cansada, queria um negócio confortável and estiloso. E coloquei ela, e ela é super fresquinha, sabe? É meio curtinha, mas super me atende. E, nos pés, estou com esse chaneirinho da Anamelo, que vocês sempre me perguntam de onde eu comprei, mas ela lança as coleções de acordo com a estação do ano. Então, provavelmente, no verão do ano que vem, ela vai lançar de novo... É, no verão do ano que vem, no verão desse ano, ela vai lançar de novo esse moledelinho, que é super famoso dela. Ele é muito lindo. É tipo um papete, sabe? Tipo não, não é papete. Esqueci o nome. Birkin, Birkin, Birkin. Pronto. E é isso, estou assim. Estou basicona, vocês me perdoem, mas entendam que eu tenho dois empregos. Eu não vivo só de... não sou só influenciadora. Se esse fosse o meu trabalho, isso aqui ia estar impecável, entendeu? E é isso. Até amanhã. Vai ser um dia melhor do que hoje. Porque hoje foi... tenso. Sabadamos por aqui, com o Rô de fundo no vídeo. Agora a gente vai visitar um apartamento aqui em São Paulo. E tá super calor lá fora, então eu estou com essa sainha, que ela é da Shine. Eu comprei ela no tamanho L. Ela tá ficando um pouquinho larguinha aqui na cintura. Antes o meu ouvido não aparecia, mas como dá pra amarrar aqui do lado, dá pra dar um migué. E eu tô usando o cropped da Zara. Vocês estão carecas de saber desse cropped, que eu uso com absolutamente todas as minhas roupas. E de chinelinho, eu tô com o mesmo chinelinho de ontem. Eu tô com uma rasteirinha aqui, será que eu ponho ela? Acho que eu vou com esse chinelinho mesmo. E aí, de bolsinha, a minha é da Zara, que vocês já conhecem, que não é segredo. E é isso. Mostra o seu look, vai. É um look bônus. Rodrigo está... Rodrigo está com... Como é que chama esse sapato? Austin. É, mas qual é o modelo dele? Você lembra? Enfim, a gente comprou esse tênis recentemente, que eu acho ele super estiloso. Essa bermuda que ele está usando é Zara. Essa bermuda que ele está usando é Zara. Essa corrente que ele está usando é Zara. Mentira, essa aqui é o que dei pra ele da Loft masculina. Eu já falei pra vocês 500 vezes dessa loja. Reloginho é o Apple dele. E é isso, muito gato, né? A gente está combinadinho, ó. Verdinho com... É, mais ou menos. Meu verde é muito escuro. Mas é isso. Bora que a gente está atrasado. Domingão por aqui. Eu e o Rô, a gente está indo almoçar lá no shopping, porque eu tenho o busto marcado lá. E esse é o meu lookinho. Hoje está super calor, mas eu estou com essa calça que ela é de linho, que eu comprei na Renner. Esse daqui, ele é um body que eu comprei na Yukon. Ele é bem gostosinho. Eu comprei ele numa promoção. Acho que já faz um ano, mais ou menos. Paguei, tipo, 50 reais. E nos pés eu estou usando essa... Como é que fala? Essa rasteirinha, que ela é da Santa Lola, se eu não me engano. Mas também tenho ela há muito tempo. Acho que eu já falei aqui também. Se eu pudesse comprar uma igual a ela, só pra eu ter de reserva, eu compraria, sabe? E... Porque essa daqui, rasteirinha, é uma coisa que a gente usa tanto e elas vão tão rápido, né? E de acessórios estou usando a minha pulseirinha da... Essa daqui é da Pandora. Meus brinquinhos também. Esses dois o Rô que me deu de presente são Pandora. Esse brinquinho eu comprei na Moana, acho que chama, no shopping. E colarzinho também combina com o terceiro furo, que é tipo o símbolo do infinito, sabe? E é isso. Estou pronta. Queria muito... Eu vou com essa bolsinha preta aqui. Eu queria muito ter uma dela no bege, sabe? Ou no caramelo. Uma cor mais clara. Se vocês conhecerem algum lugar que tem uma bolsa parecida com essa, num tom bege ou num tom branco, deixa aqui nos comentários. Eu vou te amar por toda a minha vida. Porque eu queria muito que eu só tenha essa pretinha e eu amo tanto ela. Ela combina com todos os meus looks. Hoje ela fica meio destacada demais, né? Por conta do preto. Mas, de qualquer forma, preto e branco sempre combina, né? Apesar de eu estar com uma roupinha hoje é mais creme. Não é tão branco, branco. Ah, é. E o body tem esse detalhe aqui, ó. E é isso. Segunda-feira por aqui. Gente, esse vídeo eu sempre coloco algumas inserções no meio do meu dia, tal. Só que assim, a minha realidade tem sido bem corrida nesses últimos dias. Então, hoje eu já comecei trabalhando super cedo. E por isso, eu coloquei uma roupinha super confortável. Tô aqui na casa do Rô. Então, eu coloquei esse macacão que eu comprei na C&A. Se eu tiver o link, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo. E lembra que ele veio rasgadinho? Eu mandei costurar e ele ficou a coisa mais linda. E ele é assim, ó. Deixa eu te mostrar. No pezinho, eu tô com aquele chinelinho da Anamelo, que eu falei pra vocês. E ela é meio pantal... Ela é meio, não. Ela é pantalona. Ela é bem largona. E é muito confortável, porque tem esse stretchzinho aqui, tá vendo, ó? E ele vai nas costas também. Então, assim... É o tipo de roupa que você coloca pra você ficar confortável e bonita. Apesar de eu estar com a cara acabada, eu me sinto bem usando. E ele tem bolso. É muito bom. É um macacão que tem bolso. Eu gostei muito. Eu gosto muito dele por isso. Ele é super prático, enfim. Tá combinando com a minha pulseirinha nova. Eu mostrei aqui, já será, no vlog? Minha pulseirinha nova do Apple Watch. Comprei lá na Paulista. E é isso. O lookinho todo fica assim. Hoje tá bem simplesão. Esse looks da semana vai ser bem realzão, conforto. Porque é o que eu estou precisando nesses últimos dias. E é isso. Terça-feira por aqui. Eu já tava pensando qual dia da semana era. Estou em casa hoje. Vou mostrar pra vocês o meu lookinho. Gente, olha a minha cara de quem tá trabalhando. Das seis da manhã às dez da noite. Sem brincadeira. Olha isso. Eu não tenho nem a vergonha na cara de poder passar uma maquiagem porque eu não tenho tempo. Estou na vergonha na cara. Na verdade, é falta de tempo. Vou mostrar aqui pra vocês. Hoje tá super calor. E eu quis ficar confortável e bonitinha. E me sentir bem comigo mesma. Então, meu cabelo tá assim, lambido. Porque tava preso. Mas, vamos para o look. Essa camisetinha, eu tenho ela há muito tempo. Tô tentando lembrar de onde ela é. Talvez ela seja da C&A. Todas as peças que eu falar nesse vídeo, o que eu tiver o link e o que tiver ativo ainda. Que às vezes o link existe, mas a peça não tá mais ativa. Que eu salvo todos os links. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Tá bom? Essa saia aqui, ela é da Yukon. Também é outra saia que eu tenho há muito tempo. E ela é essa saia de botãozinho, muito confortável. E aí, estou assim. Meu lookinho é esse. Super fresquinho. Nada nos pés, porque eu tô em casa. Saio de uma reunião, entre outra. Esse é o lado bom do home office. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um vídeo que vai sair no canal, logo menos. Porém, vou dar um spoiler, porque chegou separado. Olhem este óculos da... Da Shine. Eu sei que muita gente não vai gostar, tá? Ele é bem diferentão mesmo. Eu acho que ele é o óculos mais diferentão que eu já comprei na vida. Mas eu achei ele muito lindo. Não dá pra usar assim, né? É incorrível. Ele é um óculos pra você fazer charme, na verdade. Pra fazer foto de look, assim, ó. Mas até no dia a dia dá pra usar ele assim. E ele ainda ser utilizado como óculos. Porque tem gente que bota aqui na ponta só pra fazer foto. Mas eu não. Eu vou usar ele aqui. Aqui não dá. Eu acho que eu não uso, na verdade, nenhum óculos aqui em cima. Comenta aqui embaixo quem é assim também. Eu sempre uso aqui na metadinha do nariz. Comenta aqui embaixo pra eu não me sinto sozinha. Porque eu acho que todo mundo usa assim, né? Olha como ele é lindo. Eu estou chocada com esse óculos. Ele é muito bonito. Mas enfim, eu sei que muita gente não vai gostar, tá? Então comenta aqui embaixo quem gostou e quem usaria. Pra eu saber. É isso, gente. Semana corridaça. Já vou entrar no vídeo de quarta, logo depois desse. Porque não tá dando tempo de gravar. Transiçãozinha fofa, entendeu? Pra não falar, eu vou mostrar a Mavis pra vocês. Aqui. Enquanto eu trabalho... Socorro. Essas gatas dormem o dia inteiro. Gente, é o dia todo. Quarta-feira por aqui. Estamos finalizando o vídeo hoje. Este daqui é o último lookinho. Esse cropped que eu tô usando. Ele é da Miroa. Uma lojinha que tem aqui perto de casa. Vou deixar o link pra vocês. Da loja. Eu comprei presencial. Então eu vou ver se pelo menos eu acho o link da loja. Pra vocês verem as peças deles. Tô usando também essa sainha que eu comprei na Shine. Ela é muito linda. Agora que eu sinto que estou perdendo um pouquinho de peso. Ela tá mais larguinha na cintura. Ela não ficava tanto assim. Então ela teve que ficar assim, né? Mas ela tá bem soltinha. Mas eu tô em casa. Tô de boa. Então não tem problema. E ela é muito linda. Ela tem esse babadinho na frente. Ó a estampa dela. Eu quando eu comprei. Eu não prestei atenção. Tinha uma xícara de florzinha. Mas são coraçõezinhos. Enfim. Eu gosto muito, muito dela. Ela é muito linda. A próxima vez que eu comprar na Shine. Eu quero comprar mais sainhas assim. Porque elas são muito confortáveis. Essa daqui eu comprei no tamanho L. Ela é toda de babadinho. Papatinho, babadinho. E nos pés eu tô de chinelo. Não vou nem mostrar look completo. Porque aqui, gente. É isso, tá? Aqui é muito vida real. E é isso. Agora eu queria bater um papo muito rápido com vocês. Que não sei se vocês perceberam. Mas nesse vídeo eu tenho parceria paga sinalizada. Por quê? Vou explicar pra vocês. Agora uma marca me notou. E inclusive é uma seguidora. É uma inscrita, eu acho, aqui do canal. Eu falo seguidora, mas é inscrito. É uma inscrita aqui do canal. E é uma marca que eu sempre admirei. Sigo no Instagram. Enfim. E a gente fechou agora de permuta. O que é parceria de permuta? A parceria de permuta é quando a marca te manda produto, serviço. E você faz a postagem. Não tem pagamento em dinheiro. É pagamento em produto barra serviço. Eu até sentei aqui pra poder mostrar e conversar com vocês. Primeira coisa que eu queria explicar é que tudo que eu for indicar aqui no meu canal são marcas, produtos que eu use, que eu realmente acho que agregue no meu dia. Sabe? Na minha vida, no meu dia, nas minhas tarefas. Então, tudo que eu realmente passar aqui é o que eu uso. Isso é clichê de influenciador falar, ah, eu uso, eu uso, eu uso. Mas assim, você sabe assistindo quando aquele influenciador usa aquele produto ou não. E agora vocês vão ver exatamente isso. É uma marca que eu me identifiquei, assim, absurdo. Então, o Iki, uma coisa que eu vou pedir aqui pra vocês. Quando vocês verem postagem, que eu tô sinalizando por publicidade, parceria ou de qualquer outro influenciador que vocês sigam, porque somos profissionais. Curte, comenta, compartilha, entra no link, olha o produto. Se te interessa a compra, que ainda mais se usa o código de desconto da pessoa, usem os códigos, porque isso mostra pra marca que aquele influenciador é engajado com a comunidade que ele conversa. Então, eu sou engajada com vocês, vocês são engajadas comigo. E isso é a métrica mais importante que uma marca vê quando faz parceria com o influenciador. E eu queria que pedi pra vocês engajarem nos conteúdos que eu postar. Então, curte, se for um post fixo, compartilha, se for stories, entra no link. Eu ainda não tenho Arrasta Pra Cima no Instagram, então, quando eu postar no final de semana, eu vou deixar o link sobre esse produto que eu vou mostrar pra vocês, sobre esse serviço, na minha bio. Ah, então vocês têm que abaixar os stories lá na minha bio e clicar. Quando eu tiver o Arrasta Pra Cima, menina, eu vou fazer uma comemoração, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. A marca que eu vou trabalhar agora, nesses próximos meses, é a Wallbox. Eu acredito que muitas de vocês já conheçam essa marca. Elas têm um Instagram maravilhindo, vou deixar aqui passando pra vocês. É um negócio absurdo, é muito bonito, o feed deles é perfeito. E além do feed, os produtos, o serviço, têm uma qualidade absurda. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora e pra quem não conhece, a Wallbox, ela é uma box por assinatura e você recebe ali os produtinhos que têm mais a ver com você. Quando você fecha a assinatura dessa box, por exemplo, quando eu fechei com eles, né, essa parceria, eles me mandaram um questionário, menina, completíssimo. Você vai lá marcando seu tipo de cabelo, seu tipo de pele, se você gosta de produto de cabelo, se você gosta de produto de make, se você gosta de receber produto de pele. Você explica tudo lá, quais são suas preferências, se você quer receber de tudo, se você tem preferência por algum tipo de produto, shampoo, máscara, sei lá, maquiagem. Então, você coloca ali as coisas que você mais quer. A Wallbox é como se fosse, sim, realmente, a nossa melhor amiga, porque envia os produtinhos que a gente mais sonha e quer. E essa marca, a Wallbox, é a minha melhor amiga agora e eu vou mostrar aqui pra vocês os produtinhos. Quando eu fechei a parceria com eles, eu coloquei lá que eu gosto mais de produtinhos de cabelo, aí eu especifiquei o meu cabelo, aí eu falei dos produtinhos de pele, eu especifiquei os produtinhos de pele. É um negócio, sim, completo, absurdamente completo. Você não recebe coisas que você não quer, você recebe aquilo que foi feito pra você, porque você colocou ali a sua identidade, o seu perfil e o que você gosta. E, pra deixar essa parceria ainda mais linda, é o que eu falei pra vocês, eu tenho um código de desconto com o meu nome. Não, gente, sério, é muito chique isso. Eu vou deixar aparecendo aqui na tela pra vocês, é Aldri Bernini. Vou deixar também aqui embaixo linkado pra vocês acessarem, verem os produtos. Agora eu vou ter que olhar na minha cola, tá? Eu vou olhar aqui diretamente na minha cola. Eles têm um plano semestral, que então você fecha por seis meses e recebe uma caixa por mês, que custa R$69,90. Você tem o plano trimestral, que ele custa R$74,90, e você recebe a caixa uma vez cada mês, né? São três meses. Eu sou ruim de matemática, então os números me atrapalham. E você também tem a opção de fechar o mensal, que é R$84,90. Mas é óbvio que a opção que o custo-benefício é muito melhor é a semestral. E agora vamos mostrar a box. Ai, sério, tô muito feliz, gente. Vocês não têm noção. Quando eu postar nos stories, por favor, curtem, comentam, compartilham, faz tudo. Tudo, tudo, tudo que vocês puderem. Cara, fala sério, olha a qualidade dessa caixa. Olha, gente, eu queria um papel de parede, assim. Não é a coisa mais linda? E aqui eles estão usando a hashtag MelhorWowMig, porque realmente é como se fosse a nossa melhor amiga. Essa caixinha vem com produtos que ajudam a melhorar a nossa autoestima e é uma coisa que eu falo muito com vocês aqui no canal. Vou abrindo pra mostrar pra vocês. Então aqui, ó, meu códigozinho de desconto, que vocês vão ganhar 10% de desconto na primeira mensalidade. Então aqui já tem as informações direitinho pra vocês. Aqui vem o manual. O que que é? Ele vem especificando todos os produtos que você recebeu. Então qualquer dúvida que você tiver, você vem aqui e olha sobre o produtinho que você tá recebendo. Então vem tudo direitinho. Gente, sério, cara. A qualidade disso é absurda, tá? Vocês não estão entendendo. Obviamente, né, eu já olhei os produtinhos que eu recebi. Eu até sem querer rasguei. Eu queria abrir bonitinho, mas não consegui. Olha que lindo, cara. Eu falei que a minha prioridade são produtinhos de cabelo. Então já veio aqui esses dois produtinhos da Ultimate Lease. Como eu sou loira, então eles mandaram a linha de platinado, que é a Diamond Line. Então assim, estou apaixonada. Não testei ainda, vou testar pra vocês. E eu tô pensando em fazer um vídeo pro YouTube com os produtinhos da caixa. Fazer tipo um spa day. Porque é o que eu falei pra vocês. Essa caixinha é muito um autocuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo. Então os produtinhos daqui são feitos pra isso, pra cuidar da gente. Gente, esse daqui pode ser usado no corpo e no rosto. Eu também vou testar, ele deve ter um cheiro delicioso. Vou até abrir aqui. Nossa, muito bom. Nossa, ele é um creminho. Cara, olha isso aqui. Ele é cruelty free, né, que não faz testes em animais. Cadê aqui? Gente, eu não consigo ler. Sem petróleo. Gluten free. Gente, ele é tudo de bom. Essa é aquela marca vegana que merece respeito. Marcas veganas merecem o meu respeito. Agora, esse daqui, eu já tinha visto que ele é uma máscara facial. Banoffee. Gente, eu vou testar tudo isso. Vou passar pra vocês. Vou fazer um review contando sobre cada produtinho. E pra finalizar, esse gel antipoluição, cara. Que coisa melhor que isso. Esse aqui é cruelty free também. Ele blinda a pele contra os efeitos UV, poluição, umidade, temperatura, uso facial. Dá pra ver a felicidade do meu rosto, né? Quando eu fizer uma postagem deles lá no Instagram, comentem, compartilhem, curtam. Porque isso é extremamente importante pra mim. É uma métrica pra empresa ver que eu estou engajando com vocês. Então é isso. Cara, e vale muito a pena, tá? Não tô brincando. A quantidade de produto que vem aqui é uma quantidade absurda. Compensa demais. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de curtir. Não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente tem vídeo toda quinta-feira. Às quatro... Às seis horas da tarde. Domingo às quatro. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.